O capítulo 3 do livro de Ezequiel é um dos melhores capítulos da Bíblia para entender o chamado de Deus e o ministério. Este capítulo faz parte do chamado de Ezequiel como profeta, que começou no capítulo 2. Este capítulo pode ser dividido em duas grandes partes. Primeira, a preparação e o treinamento do profeta. Segunda, a descrição desse ministério. A primeira parte destaca a importância do estudo profundo e sistemático da palavra, pois o Espírito Santo não substitui o estudo profundo. Muitos interpretam mal o apóstolo João quando escreve e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. E a unção que vós recebestes dela ou dele fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João 2, 20 e 27. E acreditam, essas pessoas acreditam que a revelação do Espírito substitui estudo? Isso não é verdade, isso é falso. Então, mesmo que o Espírito de Deus estivesse com o profeta, ele ordenou a Ezequiel, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala a casa de Israel. Entendemos que ele não comeu o livro literalmente, claro. Essa metáfora significa estudar, meditar, esquadrinhar o escrito por Deus. Esse conselho de se instruir no conhecimento da palavra de Deus é crucial para o desempenho do ministério e aparece várias vezes, por exemplo, em Jeremias 15, 16, Apocalipse 10, 10, 2 Timóteo 2, 15, 2 Pedro 1, 15, etc. Depois do treinamento do profeta, sua missão é descrita com uma advertência séria. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá da sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Talvez Deus tenha desejado advertir que o profeta não fosse como os falsos profetas da sua época. Na esfera da grande comissão, todos os discípulos são chamados para serem atalaias. É preciso alertar o mundo sobre o perigo iminente que terá consequências eternas. Do contrário, Deus requererá o sangue daqueles que não foram advertidos. Deus nos faz apelos pessoais. Por isso, cada um precisa cuidar da sua salvação. Cada um precisa escolher seguir a Deus. E você? Já escolheu Jesus Cristo como seu salvador pessoal? Pense nisso com carinho. Tenha um ótimo dia. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto